Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje, como vocês já puderam ver no título do vídeo, eu vou ensinar como é que eu finalizo o meu cabelo. Eu recebo muita essa pergunta lá no meu Instagram de muitas meninas que querem saber como é que eu faço pra finalizar, qual creme eu uso, então eu resolvi trazer esse conteúdo pra vocês. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me sigam que é arroba tamirismonis com dois E. Me seguir aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar com todo mundo, que eu vou estar sempre trazendo algum conteúdo bem legal pra vocês, tá bom? Vamos começar? Antes de começar a mostrar pra vocês como é que eu faço, vou pedir pra vocês ignorarem o barulho externo, porque infelizmente aqui faz muito barulho, tem muita criança, então talvez vocês ouçam barulho de pássaros ou de criança brincando. Espero que não atrapalhe, tá bom? Tem muita gente que me pergunta qual creme que eu gosto de usar, então o que eu uso é esse daqui, o da Monange. Acho que tá dando pra vida, espero que sim. É o Monange Rosinha. Eu sei que tem algumas pessoas que tem um certo preconceito com o Monange, mas eu não tenho não, tá? Eu sinto que o meu cabelo fica melhor com cremes mais grossinhos. Então o Monange, como ele é grossinho e também não deixa o cheiro muito forte no cabelo, que é algo que eu também não gosto porque me dá dor de cabeça, então ele funciona muito bem pra mim e pro meu tipo de cabelo. Eu já desembaraçei meu cabelo, tá? Agora eu vou dividir ele. Eu divido o topo, que é a parte da trancha que fica mais em cima e prendo com uma fregadeira. Se vocês perceberem que eu não tô olhando pra vocês, é porque eu tô vendo aqui no celular mesmo. Então, eu divido a parte de baixo. Eu costumo falar que o método de finalização que eu uso é meio que um pouquinho de tudo. Eu faço a fitagem, faço a fitagem estruturada, faço o dedo liso. Por que isso? Quem tem cabelo cacheado sabe que a estrutura do cabelo não é toda igual, gente. Vai ter parte que é mais lisa, vai ter parte que é mais crespo, partes anduladas. Então também se você não sabe que você tá aí passando pela transição capilar, o seu cabelo não vai ser todo igual. Como vocês vão ver, aqui embaixo, pra mim, é a parte que ela é mais crespa, tá vendo? Então aqui é onde eu tenho um pouquinho mais de trabalho, porque eu vou ter que fazer... Ai, gente, ignora, ignora o barulho, tá? Porque aqui eu vou ter que fazer fitinha a fitinha, quase que um dedo liso. Então eu pego uma quantidade generosa de creme, faço, eu divido em dois, tá? Dou uma desembaraçada. Agora eu vou pegar mecha por mecha e fazendo meio que um dedo liso. Só pego, enrocho e puxo. Pego, enrocho com o dedo e puxo. Então eu vou fazer isso por toda essa parte aqui de baixo, tá bom? Algumas pessoas falam, nossa, Miriam, você tem todo esse trabalho toda vez que você vai fazer o cabelo sem, gente. É claro que assim, quando eu quero algo mais rápido, eu tenho que fazer essa parte de baixo, dessa forma, mas o resto do cabelo eu faço de uma forma mais rápida. Ele não fica tão bonito assim, pro meu gosto, né? Mas fica legal também, entendeu? Tô pegando outra mecha e agora, aqui o meu cabelo, vocês vão ver que ele não é tão crespo igual embaixo, tá vendo? Ele é até mais alinhado, ó. Então eu não tenho tanto assim essa necessidade de fazer mechinha por mechinha. No caso, se eu quisesse fazer uma finalização mais rápida, dava pra fazer a fitagem normal, que é você pegar e fazer assim com pente, que ele vai formando essas fitinhas. Aí quando eu tô com pressa, eu só faço isso, solto e amasso. Mas aqui eu vou mostrar o que eu gosto mesmo de fazer. Eu vou pentear e aqui também tem umas partes que são mais crespas, que é aqui perto da orelha. Faço igual eu fiz embaixo. E as partes que não são tão crespas, são mais cacheadas, eu faço a fitagem normal assim, com pente e amasso. E eu vou pegando aquelas partes que eu sei que o meu cabelo acaba não definindo direito. Isso pra quem tá na transição é um pouquinho difícil, porque a gente não conhece o nosso cabelo ainda. Então isso eu fui aprendendo, eu sei qual parte do meu cabelo precisa de uma atenção especial. E as que não precisam. Eu enrosco no dedo, ó, e vou puxando assim. Que aí vai juntando todos os fios naquela mecha. E essa mechinha aqui vai formar um caixinho, entendeu? Tem gente que faz o dedo lixo também enroscando assim, ó. E puxando, mais rápido desse jeito que eu faço. Chegamos no topo. E é basicamente a mesma coisa, gente. Eu só deixo o topo separado assim pra eu ter movimento. Então quando eu separo assim, faço a finalização pra trás, eu consigo usar o meu cabelo pros dois lados. Pronto. Terminei de fazer a finalização. Agora é hora de amassar. E agora eu vou esperar algumas horinhas. Pra eu esperar ele secar e depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Algumas horas depois pra mim e alguns segundos depois pra vocês. Tô aqui com o meu cabelo seco já. Eu não cheguei a filmar, mas a única coisa que eu fiz foi que depois que ele seca, ele fica com aquele aspecto meio durinho de creme. Então eu fui e soltei assim. Ai, que sujeito. Pra ele ficar assim, ó, bem soltinho. Eu prefiro que o meu cabelo fique assim. Então eu não gosto daqueles cremes que deixam o aspecto de molhado. Eu prefiro um creme que seja consistente, que não tenha cheiro e não deixe o meu cabelo com aquele aspecto meio oleoso. Ele tá assim também, super macio e brilhoso. Porque eu fiz uma hidratação caseira. Só que essa hidratação caseira que eu fiz, eu só vou mostrar lá no meu Instagram, tá bom? Essa finalização que eu faço é um pouquinho mais trabalhosa, mas com o tempo a gente vai ganhando prático. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau. E aí